Vamos comer! Que delícia, gente, o cheiro que tá aqui. Gente, esse é o primeiro vídeo que eu faço no canal com a câmera frontal. Não tô acostumada. Vamos tentar, testando aqui novos ônibus. Ai, que fome. Que linda, gente, olha. Hum, que delícia. Meu Deus. Hum, que bom que tá pra... Pra ver se tô melada. Provavelmente eu vou ficar só me olhando assim, não olhando pra câmera. Não tem costume. Aí vocês dizem, gente. Se vocês gostarem desse ano, tá bom? Muito bom. Hum... Muito bom. Propositalmente. Hum... Que delícia. Aqui tem um quilo de frango, tá? Peito de frango. Hum... Olha, eu tô aqui do meu lado. Milagre. Não tô filmando assim de frente. Vamos ver se... Hum... Hum... Dois miojos e um quilo de peito de frango. Dois miojos e um quilo de peito de frango. Dois miojos e um quilo de peito de frango eu gosto. Vocês gostam, gente? Qual que vocês gostam mais? Tá lindo, tá bem laranjão, né? Ó... E eu deixei os pedaços bem grandes, bem propositalmente. Hum... 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 Vou mandar beijo pra duas pessoas hoje. Que estão sempre presentes, sempre comentando. Que é a Mariana Fonseca, beijos. E a Sheila Sanz, beijos. Beijo pras duas. E muito obrigada. �im... A Uho! Chique de calor. ểuó Lícia demais! Tons Sim? Hum... Súper cremoso. 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 Vou deixar esse daqui, ó. Tá maravilhoso. Estou com o Toma Calou. Vou dar mais um garfada. E me despedir. Foi isso, gente. Tchau. E não tem erro, né? Me deu hoje com um estrelorão e duas coisas maravilhasas. Tchau. 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 Tchau.